Superou a poste de bola, o Sampaio chegou, caiu dentro da grande área, dividiu, voltou pra ele, ajeitou o pé direito, bateu, pra fora! Pela linha de fundo, atirou em todo o gol. O Sampaio, aqui ó, manda um abraço pra Rony Santos aí amigo, beleza. O treinador tá ativando, grande da mão, Maria Geracia aí. Isso é da família, por isso que ela falou, é da família, tá lá em Teresina, minha prima, é a nossa Dudu, por isso que ela falou, boa tarde família. Vamos pro jogo, daqui a pouquinho tem mais abraço, olha o time do Paraná chegando pela ponta direita, Thomas, cruzamento, Roger, bateu pra fora! A jogada perfeita do Thomas na grande área, no fundo do campo, ele faz o cruzamento, vou vir nessa parte da cobertura do estádio Castelão. Então, eu acho que a galera viu aquela foto, e por mais que nós dissessemos, olha, não façam isso, é perigoso, eu acho que, como não, a segurança não veio, não é? Pelo menos a segurança externa, pra chegar ali e tirar a moçada, eles estão bem à vontade, mas isso é perigoso, é perigoso. A gente fica torcendo pra que a molecada, a molecada, olha, e tem as pipas também. Mas vamos dar no campo minado, é aquela bola pra ser erguida na grande área. Sampaio vai tentar na bola parada, zagueiro Daniel Felipe vai para a grande área, o mesmo acontece com o Joécio, figurinha 13. Vamos ver o levantamento, Robson Duarte no pé canhoto, no pé direito, Marcinho, um dos dois, pra erguer a bola na grande área. Jogadores do Sampaio Correia ficam enfileirados na risca da grande área, é macio na cobrança, suspendeu em cima do goleiro, faz a defesa tranquilo. Tiago Braga, diga Gilporto, muita gente aqui patria, né? Não pode ser, tudo bem, a gente entende, é o lazer da garotada, o cara também é apaixonado por futebol, é louco por futebol como eu, mas em cima da arquibancada não pode, sempre tem um garoto maroto, depois acontece o acidente aí, é complicado. Duarte suspendeu a primeira trave, cabeçada defensiva, bola para fora da grande área, porém ela volta para o Sampaio, Robson Duarte conectou com o macio, devolução no fundo do campo, Robson Duarte dominou o pé esquerdo, cruzou direto na trave, sobrou ainda, caiu dentro, devolveu, João Vitor cruzou na grande área, afasta a defesa, tira, Rafael Bufi, pegou de prima, defendeu o goleiro, sobrou na grande área, vai tirar, Julinho estoura em cima do Robson Duarte, lá de fora da área, saiu um foguete, goleirão Thiago Braga, fez a defesa, olha Gilporto, 5 minutos, vamos esperar um pouquinho, 20 minutos, olha o tubarão, pela ponta direita, Robson Duarte dominou o bico da grande área, encarou a marcação, dominou, invadiu, cruzou, pintou, cabeçada, defendeu o goleiro, essa bola vai entrando para fora, estupenda defesa de Thiago Braga, porque foi uma cabeçada, queima a roupa, do atacante Caio Dutas, ele estava colocado na risca da pequena área de frente para o crime, cabeceou para baixo, o cantinho esquerdo fez uma defesa estupenda, sensacional, Thiago Braga, escanteio para o Sampaio, sabe que dá para ganhar, Robson Duarte suspendeu, segunda trave, cabeçada para fora, pela linha de fundo, Caio Dutas pelo alto, outra vez, outra vez, Caio Dutas, a bola está chegando para o Caio Dutas no segundo tempo, segunda oportunidade, real, clara de jogo, ela vai pela linha de fundo, jogo parado, já já você fala, olha o Tubarão, Pimentinha dominou, invadiu, pintou, levou, bateu na trave, ele está de volta, ele está de volta, Pimentinha está de volta, recebendo onde eu disse, lá no Planeta Esportivo, no programa das 11, é ali, recebendo no bico da grande área, não tem zagueiro, porque ele balança para lá, para cá, é o show, hein, não dá para... O Sampaio, aqui em Belém, vamos para cima, tricolou, aí ele completou na outra fase. E olha o Tubarão chegando, o Massinho dominou o pé esquerdo, estourou em cima da defesa, Vinícius quis, André Luiz tentou na entrada da área, voltou no Massinho, mandou para o Pimentinha, levou na direita, fundo do campo, pintou o Bonito, cruzou, pintou a emoção, tentou de bicicleta, Caio Dantas, seria um golaço, a bola não saiu não, pela ponta ganhada, João Victor, cruzou de novo, sobe o zagueiro, Rafael Bonfim, segunda bola do Tubarão, Vinícius quis, ameaçou, levou o pé esquerdo, cruzamento na área, tira, zaga, corta, Renê, sobrou fora da grande área, segunda bola do Tubarão, Luiz Gustavo, entregou para o Massinho, botou para Caio Dantas, preparou na antessala, Rolou lá atrás, André Luiz bateu mal, mandou pela linha de fundo, Pimentinha pedia, Pimentinha pedia na ponta direita, para o Pimentinha, olha o Tubarão chegando, bola na grande área, dominou, levou, bateu para o gol, Ronei para fora, Ronei desequilibrado, poderia ter parado e trabalhado com o Pimentinha, que estava livre, eu digo, confio pelo time do Operário, botou na grande área, saiu o goleiro, vai sair o gol do Operário, está em love, Gol do Operário, mas que bobeira, que confusão, eu não entendi até agora o que aconteceu, com o goleiro Neguete, que tentou tirar, jogou a bola no pé do adversário, aí o Operário chegou para a rede, aí o Operário chegou para a rede, um presentaço, veja o que é o futebol, jogava muito mais o Tubarão, jogava muito o Sampaio Correia, uma bobeira em crentro, mas está muito longe da grande área, ainda ele, Pimentinha, pintou, bonito, invadiu a grande área, vai fazendo o salseiro, Pimentinha, ele é incrível, ele é o show, vem, eu tenho que me levantar, bateu para o gol, para fora, Pimentinha, talvez ali quando chegou na meia lua, tivesse que tocar, porque certamente o cara já chega sem fôlego, pega a bola aqui na ala direita, sai de um, de dois e três, aparece mais dois, ele finda de novo, aparece mais um, ele finda, chegou na meia lua, poderia ter tocado, bateu para o gol, bateu à direita do goleiro Tiago Braga. Para o Ronei procurar tocar em Dantas, qualquer um lá na frente não, não teve pouco mais de tranquilidade em tocar mais. E olha Pimentinha, cruzamento por baixo na grande área, sobrou, pintou, o Sampaio está no campo inimigo pela direita, Ronei caiu na área, o árbitro manda seguir. Manda seguir, nada marcado.